Antes da enquete Fashion Bubbles, é rapidíssimo aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Atualização 20 horas, 51 minutos, quinta-feira, 14 de julho, apenas para efeito de comparações. Aqui na enquete do Youtube, canal TV Jornalismo, final do Power Couple 6, qual casal você quer que vença? É um total de 7.300 votos. O primeiro casal, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 59%. Segundo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 23%. Terceiro, Caroline Menezes e Mussunzinho, 19%. Atualização Enquete Fashion Bubbles Qual casal deve vencer a final do Power Couple 6? Atualização 21 horas, quinta-feira, 14 de julho, enquete com 127.778 votos. O primeiro casal, Carol e Mussunzinho, 55,03%. Segundo, Brenda e Matheus, 39,95%. Terceiro, Adriana e Albert, 7,03%. A pelissão do Power Couple 6, 2, 3, 2, 1, no fim. A pelissão do Power Couple 6, 3, 2, 1, no fim. E aí, procure seu celular se referir. Tchau, tchau.